Ponto de Vista, com o jornalista Antônio Carlos Lua. O ator, cantor, compositor e instrumentista Seu Jorge, sobrinho da cantora Jovelina Pérola Negra e primo do sambista Dudu Nobre, desde a adolescência, frequentava as rodas de samba e logo passou a cantar nas noites cariocas. Sua vida artística começou quando conheceu o clarinetista Paulo Moura, que o levou para fazer um teste para um musical, quando Seu Jorge ainda tocava em bares no Rio de Janeiro. Alcançou sua primeira realização profissional como músico em 1998, integrando a banda Farofa Carioca, quando lançou o disco Moro no Brasil, em países como Portugal e Japão. Em 2001, lançou o disco Samba Esporte Fino, produzido por Mário Caldato, mixado e masterizado nos Estados Unidos, onde mora atualmente. Seu Jorge já lançou discos na França e na Inglaterra, recebendo elogios em editoriais com ênfase em revistas especializadas em música. Foi aclamado pela mídia europeia como novo representante da música brasileira. Suas turnês nos Estados Unidos e na Europa são realizadas com muito sucesso e consagração. Seu Jorge é um cantor e compositor popular que gosta de inúmeros gêneros musicais, mas suas raízes estão intrinsecamente ligadas ao samba, que é a sua verdade, baluarte e estandarte. Obrigado. Applause Música Música Tive razão, posso falar Não foi legal, não vem com bem Que vontade de chorar, dói Em pensar, ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Clima de partida, toda sequência da vida De bobeira que eu buscou E você sabe como é que é, eu vou Acorderei voltar quando você quiser Que demorou, você é melhor Que demorou, você é melhor De razão, posso falar Não foi legal, não vem com bem Que vontade de chorar, dói Em pensar, ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Clima de partida, toda sequência da minha vida De bobeira que eu não sou Quando você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser E eu vou voltar quando você quiser E eu vou voltar quando você quiser Você ouviu o Ponto de Vista Com o jornalista Antônio Carlos Lua